Música Isso mesmo, nas proximidades de uma agência bancária, os policiais militares do município de Pichuna estavam de folga e avistaram um homem em atitude suspeita e ao realizarem a revista encontraram, sabe o que? 300 reais em dinheiro e uma lista contendo o nome de pessoas responsáveis pela venda da droga na cidade. Ao perguntarem sobre a lista, o suspeito informou que estava fazendo a cobrança para um dos traficantes. O suspeito informou ainda que um homem estava com droga. Foi então que os policiais solicitaram o apoio à guarnição que estava fazendo um patrulhamento de rotina na área e organizou estrategicamente a equipe. Daí então foram até o morro dos encanados e avistaram o suspeito na rua E e o abordaram. Os policiais conversaram com esse suspeito a respeito da denúncia e diante das provas, ao ser questionado, se estaria vendendo droga. O mesmo ficou nervoso e informou que estava. Juntamente com os policiais foram até a sua residência e pediu para sua mãe pegar a droga, que estava escondido dentro do quarto em uma caixa de sapato. Com a autorização da dona da casa, os policiais acompanharam para saber se realmente a droga estava escondida. Os policiais, juntamente com a mãe desse homem, encontraram 79 trouxinhas de maconha prensada e um tablete. Imediatamente foi dado a voz de prisão ao infrator informado sobre os direitos legais. Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Impichuna para os procedimentos legais. Já o homem vai responder pelo crime de tráfico de droga, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Volto com você ao estúdio. Obrigado.